É, agradecer, assim, primeiramente a Deus, né, a gente tá todo mundo aqui. Salve, salve, internauta da ITOP News. Veja quem partiu. Bem, minha gente amiga, chega a triste notícia que a primeira dama de Equador, Rio Grande do Norte, faleceu depois de um acidente de carro, minha gente amiga, na BR-226. Pois é, o acidente aí com a primeira dama do município de Equador, na região do Ceridó, Ponte Iguá, morreu após um grave acidente de carro que aconteceu nesta quinta-feira, dia 6, na BR-226, entre os municípios de Serra Caiada e Bom Jesus. Kessia Cristina foi uma das vítimas de uma colisão de frente entre dois veículos que deixou destroços pela pista. Ela dirigiu um carro modelo Etios que bateu em uma caminhonete range. A mulher chegou a ser socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência e foi levada ao hospital Valfredo Gurgel, em Natal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. A primeira dama de Equador viajava para Natal para buscar filha. Além dela, no veículo também estava a mãe de Kessia, que não teve ferimentos graves, e uma amiga que fraturou uma costela e teve uma perfuração no pulmão. Ela passou por uma cirurgia e está se recuperando. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do outro veículo viajava sozinho e não ficou ferido. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ainda de acordo com a corporação, a primeira dama e a amiga dela ficaram presas às ferragens e foram tiradas pelo corpo de bombeiros. A possível causa do acidente não foi informada até a última atualização, minha gente amiga, desta matéria. Kessia era professora e esposa do prefeito de Equador, Clétison Rivaldo, do PSD. A prefeitura publicou uma nota de pesar nas redes sociais, informando o falecimento da primeira dama e lamentando o caso. Abre aspas. Deixa um legado de boas ações, trabalho, educação e de empenho com serviço público. Fecha aspas. Concluiu, minha gente, a nota. Nas redes sociais, o prefeito também lamentou a perda da esposa. Abre aspas. Perdi metade de mim hoje. Te amamos, minha galega. E estamos de corações partidos. Kessia, amor de nossas vidas. Fecha aspas. Escreveu o prefeito. Para ele, é para mim também. Porque eu sou mais que está infeliz e infeliz do que eu estar feliz. Então a felicidade dele é maior ainda. A felicidade para mim. É agradecer, assim, primeiramente a Deus, né? A gente está todo mundo aqui.